A CIDADE NO BRASIL 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 Levanta-te! Estou aqui para lhe fazer uma entrevista para a universidade A que é que se deve umas janelas tão limpas? Eu uso o BB Oil Cristiano Anastácia Cristiano Anastácia Cristiano Anastácia Os meus gostos são muito peculiares não ias entender Ilumina-me A CIDADE NO BRASIL Música Obrigada pelo creme, Cristiano. Vivemos-nos no próximo filme. Então, como é que foi a entrevista? Correu bem, foi isso mesmo, foi bem. Ok. E como é que ele era? Ele era muito inteligente e bonito. A sério? E... Limpo? O que queres dizer com limpo? Ele deu-me um creme que limpa muito bem as janelas. Eu acho que devíamos experimentar. Vamos experimentar? A sério. A sério. A sério. A sério. A sério. Eu não adoro.